Projeto de Extensão da UEL realiza o curso Reciclar e Criar Brinquedos para Educar Brincando. O curso é voltado aos professores da educação infantil. A organização é do projeto de extensão Educação Ambiental e Infância, Reflexões e Ações, a partir de jogos e brinquedos confeccionados com material reciclável em parceria com o Governo do Estado. As informações com Kátia Peruzzi. O curso vai começar na próxima sexta-feira, dia 24 de maio. O objetivo é dar suporte teórico e prático em atividades lúdicas aos professores da educação infantil e tem como foco a educação ambiental e a confecção de jogos educativos com materiais recicláveis. O curso será realizado nas próximas sextas-feiras até o meio de julho, das seis e meia da tarde às dez horas da noite, no Centro de Ciências Biológicas, o CCB. Informações sobre a programação do curso no site do evento.